vamos pra um cafézinho daqui a pouco tomamos um cafézinho vai dar uma adiantada aqui vai ter que deslubrar também também tomando uns golems d'água Na verdade é que sou um salgado, hein, gente? Eu vim porque eu combinei com o cara É um senhor que trabalha comigo Tenho o maior respeito por ele, né? O senhor da Sida Tem os seus 65 anos, por aí Aí ele já trabalha com o aeroporto Aí mudou pra dar um combate em Minas Gerais Aí quando ele queria tomar um café com ele Eu não queria parar no trato, né? Aí eu vou passar lá e tomar um cafézinho com ele É um parceiro de trabalho, né? Eu tenho os hábito e a gente fala direto É um parceiro de água, né? O tamanho do cara é o que deixou passar. E agora, cadê ele? E agora, estou andando devagado. Olha aí. Vamos, passamos lá. O tamanho do cara é o que deixou passar. O tamanho do cara é o que deixou passar. O tamanho do cara é o que deixou passar. O tamanho do cara é o que deixou passar. O tamanho do cara é o que deixou passar. O tamanho do cara é o que deixou passar. O tamanho do cara é o que deixou passar.